Saudações, ovinegros, pra você ligado aqui no canal Galutube. Meu nome é Ricardo Alencar e o assunto de hoje é sobre Diego Tardelli e Ione Gonzalez. Então vem comigo, se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo aí para ficar por dentro de todas as notícias do Atlético que eu vou estar atualizando o nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Conforme eu havia dito no início do vídeo, Diego Tardelli estaria insatisfeito no Grêmio, notícia gaúcha dos últimos dias, agitando os bastidores, principalmente torcedores gremistas e torcedores do Atlético também nas redes sociais. Muita gente me perguntando no privado, e aí cara, o Atlético poderia tentar o Diego Tardelli aproveitando que ele está sem clima no Grêmio, que ele estaria insatisfeito no Grêmio. Será que tudo isso é verdade? Conforme foi apurado aí por várias fontes, a princípio não procede, né? Claro que as fontes não vão falar que realmente procede, que o Tardelli está insatisfeito e tudo, não seria ético fazer isso, porém o que foi apurado e o próprio presidente gremista falou é que não existe nada, não existe proposta pelo Tardelli. O Tardelli fica, o Tardelli segue jogando no Grêmio, porém o que o jornalista do Sul falou foi que o Tardelli estaria insatisfeito no Grêmio, porque está querendo mudar de áreas, está querendo sair do país. Daí muita gente me perguntando se o Atlético poderia fazer uma proposta. Eu, na minha opinião, como sempre disse, Tardelli para mim não veste mais a camisa do Atlético, ele teve a sua última chance de vestir esse manto precioso e de peso, que é a camisa do Galo. Ele não quis, ele preferiu ganhar mais no time do Grêmio, citou até a questão do Renato Gaúcho e hoje ele é reserva do André e não tem um início bom de temporada. A questão física está pesando, a adaptação ao futebol brasileiro está pesando, né? E surgiu esse burburinho aí nos bastidores e eu já vim fazer o vídeo para te falar que o Atlético não tem interesse no Diego Tardelli. É claro, o futebol é dinâmico, pode aparecer amanhã o Rui Costa ou semana que vem falando que fechou com o Tardelli, mas eu acho isso quase impossível. O Atlético, primeiro que ele não tem interesse, o jogador segue ganhando altas cifras no mercado brasileiro, segue um jogador de idade, 34 anos, né? Então eu acho que o retorno Tardelli para o Atlético não seria interessante, o custo-benefício. Você pode só deixar a nossa opinião aqui nos comentários, enquanto a gente fala sobre Ione Gonzalez, esse sim, mais novo, colombiano, 24 anos, 31 jogos pelo Fluminense nessa temporada, 10 gols do colombiano que veio do Júnior Barranquilla, né? Assinou com o Fluminense até 31 de dezembro de 2019. Inclusive o jogador pode aí assinar um pré-contrato com qualquer clube, né? Que ele quiser a partir de julho, seria uma boa para o Atlético? Jogador leve de velocidade, sabe puxar contra-ataque, também sabe finalizar, né? Se a gente fosse trazer o Ione no meio da temporada, teria que pagar algo o Fluminense, né? Fazer alguma negociação, talvez aproveitar que eles querem o Maicon Bolt, né? Que tem o interesse aí do Fluminense no Maicon Bolt, e fazer uma dobradinha ali para trazer o Ione Gonzalez. Será? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, né? Mas o Serenzo Osaka também quer o Ione Gonzalez. Tem três times brasileiros, que me fugiu o nome, que também monitora a situação do Ione Gonzalez, né? Conforme eu disse, 24 anos, jogador novo ainda, de velocidade, mas eu acho que não chegaria para ser titular. O problema é esse, o Atlético precisa de jogador para chegar para ser titular. Mas cá para nós, se for para o Maicon Bolt embora, gente, pode vir o Ione Gonzalez para compor um banco ali, para entrar em algumas partidas que o jogador é bom, né? Ele pode melhorar muito mais, é novo ainda e tem mercado também para uma possível revenda. Esse foi o vídeo de hoje com as últimas informações sobre o mercado da bola. Se você gostou, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal Galo Tube, além de ficar por dentro de todas as notícias do Atlético, você concorre com uma camisa oficial do Atlético, assim que o canal bater a meta de 20 mil inscritos. Então, muito obrigado pela audiência, pelo apoio, e comente aqui embaixo a sua opinião. Vou estar te esperando.